Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na aldeia de Rio de Honour se fala o rio-nulês? Na aldeia de Rio de Honour as suas gentes utilizam um dialeto muito próprio que se chama rio-nulês. O rio-nulês significa língua própria. Ou seja, em Rio de Honour os habitantes, além do português, também sabem falar outra língua, que é o rio-nulês. O costume é que as pessoas viam isso, eu e minha casa, meus pais falavam rio-nulês. Eu aprendia algo, mas eu ia para a escola e já não falavam rio-nulês, aprendia a falar português. Mas depois os ritmos da aldeia já iriam falar em Rio de Honour. E tu, sabias que em Rio de Honour se fala o rio-nulês? E aí 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 E aí